E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero responder uma coisa aqui pra vocês que tem muita gente me perguntando. A pergunta que eu quero responder aqui com vocês hoje é a respeito, mano, da Carol, a Bombonzinho. Muita gente tá me perguntando aí o que que rolou lá na praia, o que que foi que aconteceu e eu quero falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Eu quero esclarecer aí como que foi, né, porque eu acabei conhecendo essa garota lá na praia de Balneário Camboriú e, mano, rolou um negócio louco lá, né, velho? A gente fez um vídeo com ela andando de biquíni na garupa da XJ6. Essa XJona aqui é lendária, tá ligado, mano? Foi na garupa de biquíni só pra gente ver a reação do povo na rua. E detalhe, né, mano, a reação do povo na rua foi a coisa mais louca do mundo, porque não é todo dia que a gente vê uma menina andando na garupa de uma moto de biquíni. Ainda mais uma menina bonita, né, igual a Bombonzinho, né, mano? Tipo assim, o negócio para tudo, fica todo mundo olhando. E eu quero falar com vocês a respeito disso, porque muita gente tá me perguntando se eu fiquei com a Bombonzinho, se ela tá vindo aqui pra casa. Tem um monte de pergunta relacionada a ela, então nesse vídeo aqui de hoje eu vou responder pra vocês, beleza? Ó, lembrando aí, gente, que as novas roupas do canal estão no meu site, aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem roupa feminina, tem roupa masculina, tem blusa nova, tem vários modelos. Eu tô enviando aí, ó, pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido e a qualidade tá top demais. Então convido você, ó, a ir lá no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garantir sua blusa, sua camiseta do canal, que tá muito top. Bom, vamos fazer o seguinte, mano? Vamos pegar aqui nossa XJ6 e vamos partir aqui, tirar essa dúvida aí, que vocês estão com ela na cabeça, ó, muito grande, que eu sei. Bora lá! Bom, rapaziada, vocês é curioso, né, mano? Vocês é curioso, vocês querem saber o que que rolou, eu sei que vocês querem saber o que que rolou. Mas e aí? Entrega o jogo ou não entrego, hein, rapaziada? Teve uma galera aí que foi lá seguir a gente no Instagram, seguiu a Carol lá no Instagram, né? E eu vi que vocês estavam mandando muita pergunta pra ela de mim, né? Vocês perguntam de mim pra caramba! Vocês gostam de me perguntar! E eu não ligo, eu acho legal, eu gosto, eu gosto. E muita gente me perguntou o que que aconteceu entre a gente lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos falar o que aconteceu entre a gente lá. Tava andando lá na praia de moto, fui dar um rolê de Xijotona, e eu tava todo empolgado, né, dando aquele rolê na famosa Praia Brava, tava dando um rolê na famosa Praia Brava, quando de repente, velho, eu vi uma menina andando, uma menina gata, tava assim na calçada e tal, né? E eu acabei que eu dei uma zoadinha, né? Não sei se eu não lembro certinho o que que eu fiz na hora, eu sei que quando eu olhei assim, ela acenou pra mim, tipo me chamando, sabe? E aí eu parei a moto, parei a moto, né? Parei na moto, você é louco? Eu não vou parar a moto pra ver o que que ela queria? Parei a moto, fui lá ver o que ela queria, e ela disse que me conhecia. Ela falou que já tinha me visto antes em algum lugar, né? Que esse lugar era o YouTube, parece. E foi aí que a gente conversou, né, mano? A gente parou pra conversar, e ela inclusive até falou que era um pouco interesseira. Que toda mulher tem um pouco de interesse, foi o que ela disse. E, gente, eu achei bem interessante da parte dela, ela ser sincera, assim, desse jeito, né? De falar isso, ah, que um pouco interesseira eu sou, porque toda mulher é um pouco interesseira. E eu acho que toda pessoa tem um pouco de interesse em alguma coisa, né? Mas não da forma ruim, né? Não da forma ruim. E, mano, chamei ela pra dar um rolê comigo, e ela foi e topou, tá ligado? Ela topou dar esse rolê comigo, só que na hora eu não tinha outro capacete. Eu só tava com o meu capacete da cabeça, né, velho? E aí eu peguei o ates dela, né? Peguei o ates dela e voltei lá no hotel pra pegar o outro capacete. E, mano, peguei o outro capacete, voltei lá, voltei lá. E busquei ela, né? Ela me respondeu no ates. Eu tava até meio na dúvida se ela ia me responder no ates ou não. Falei, mano, será que... Será que ela não vai me dar um vácuo, né? Será que ela não vai me dar um vácuo? Porque vai saber, né, velho? Encontrei ela aqui na praia, conheci ela aqui na praia. Qual que é a chance aí de ela pegar e me dar um vácuo, não é verdade? Fiquei bem na dúvida disso aí. E, mano, eu liguei pra ela pelo ates ali e ela me encontrou mesmo, velho. Me encontrou mesmo, sabe? E a gente foi, deu uma volta de moto, parou pra conversar um pouco, né? Conversamos um pouco e... Ai, caramba. Ai, caramba. E rolou um beijinho, né, mano? Rolou um beijinho, pô. Rolou um beijinho sim. E depois disso, mano, depois disso, vai vendo. Depois disso, eu tive uma ideia, né? Falei assim, meu, vamos gravar um vídeo legal. Vamos gravar um vídeo que a galera vai se divertir bastante. Um vídeo que seja engraçado. Que, sei lá, um vídeo da hora mesmo, sabe? E foi aí que eu peguei e chamei ela pra ir lá no hotel e conhecer meus amigos. Eu falei assim, mano, eu vou trollar o Eduardo e o Ian. Eu vou falar pros dois que ela é a minha namorada. Vou falar pra eles que eu tô namorando com ela, que eu conheci ela e que eu vou começar a namorar com ela. Véi, a reação dos dois, mano, eu vou te falar. Foi coisa de louco, né, rapaziada? Foi coisa de louco aí a reação dos dois. Foi coisa de louco a reação dos dois. E mesmo no final era uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira. Eu acho que eu jamais ia namorar assim, conhecendo a pessoa pouco tempo, né? Teria que conhecer melhor, né? Namorar é uma coisa séria. Se você não escolher direito, você pode se dar mal. Então namoro é uma coisa que você tem que escolher com cautela. Não pode sair namorando aí. A primeira pessoa que você conhece, que você acha da hora, você não vai namorar não, pelo amor de Deus. Não vai fazer isso não que vai dar ruim pra você, amigão. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, tá ligado? Vai dar muito ruim, por sinal, né? E, mano, a gente foi e fez um vídeo lá com ela andando de biquíni na garupa. Esse vídeo foi o vídeo mais engraçado que eu já gravei, eu acho. Sério, mano. Ver o pessoal na rua quebrando o pescoço, olhando a menina passar na garupa da moto. É pra acabar, sabe? É pra acabar. Porque não é todo dia que a gente acaba vendo uma coisa desse tipo, né? Uma menina pegando e andando de biquíni na garupa. Aqui, ó. Duma XJ6. Mano, o negócio, tipo, parou tudo, velho. Parou tudo. Não teve um que não ficou olhando. Não teve um que não ficou olhando. E aí, depois disso, Mike? O que você fez, senhor Mike? A gente pegou o ouro e voltou lá pro hotel, né? Porque foi pra guardar a moto. Foi pra guardar a moto. E aí, deu outro beijinho lá e tal, né, mano? Mas nada demais, sabe? Nada demais. Eu acho que foi até um pouco na amizade, né? Agora, não sei se dá pra classificar como uma amizade colorida. Talvez uma amizade colorida, não sei. Vamos falar, amizade colorida, né? É bom ter uma amizade colorida, gente, viu? Ai, caramba. XJ, tô na verra muito, né, velho? Ei, XJ6. Essa moto é história, hein, parceirão? Mano, conhecemos a Bombonzinho, velho. A Bombonzinho. E... Pô, nada demais, mano. Nada demais mesmo assim, sabe? Eu sei que vocês estavam muito na dúvida. Vocês queriam saber disso. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, respondendo essa dúvida aí pra vocês. Vocês é curioso, né, rapaziada? Vocês é curioso. Mas quem não é, né, velho? Você acha que eu não ia ficar curioso no lugar de vocês? Ia ficar muito. Por isso que eu tô abrindo o jogo aqui, falando aí o que foi que rolou aí, mais ou menos, né? Agora, tô planejando alguma coisa aí pra fazer junto com ela. Tô pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, né? Tava conversando com ela no Hades. Ela tá empolgada, gostou de me conhecer. Eu também gostei de conhecer ela. Vai dar namoro. Opa, tô brincando. Tá todo mundo falando que vai dar namoro. Mas não sei não, rapaziada. Eu sou... Sou brabo e ruim, né, mano? Sou meio brabo e ruim aí, né? Não namoro fácil não, velho. Já namorei já no passado, me ferrei. Namorei de novo, me ferrei de novo. Fui namorar mais uma vez, me ferrei mais uma vez. Fui quase começar a tentar namorar, já me ferrei de novo. Então, mano, eu sou cabreiro, velho. Eu sou cabreiro. Mas de qualquer forma, mano, foi da hora ter conhecido ela, né? A mina da hora, a mina é gente boa. Vocês também curtiu ela pelo que eu vi aí nos vídeos. Isso é a parte mais da hora. Bom, o negócio é o seguinte, né, mano? Vou ensar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, no meio-dia e no outro seis horas da tarde. Então, se inscreve aqui, deixa o like, que ajuda a gente demais, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! 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 Tchau.